Audi passa por pontos cruciais na sua reestruturação, Alonso fala sobre a sua temporada, Mercedes ainda não sabe qual é o problema do carro e Red Bull pedindo, pelo amor de Deus, para chegar logo às férias. Mais uma, né? Nós temos mais um mês sem corrida, vamos falar sobre tudo isso agora. Camisetas excepcionais você encontra na Paddock BR, você tem todas as equipes e pilotos, compras acima de R$199, você tem um chaveiro de brinde, lembrando que tem parcelamento sem juros e cupom Ressaca F1 para desconto e frete grátis ou Ressaca Motor para vocês, link na descrição e tem a Instant Gaining com os melhores jogos e gift cards, o link também está na descrição, não perca. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos começar com Audi, estamos em semana de corrida, muitas notícias da Fórmula 1, se você não viu o vídeo de hoje mais cedo, veja, e a Audi tem 5 pontos, de acordo com o The Race, o Scott Mitchell coloca 5 pontos que a Audi precisa resolver urgentemente. Primeiro é que a ideia inicial, o planejamento inicial, era de começar a vencer em 2028, a brigar por vitórias em 2028. Já foi admitido por Binotto e também pelos superiores da Audi que esse objetivo é irrealista, então já começa daí o problema da Audi que simplesmente não vai conseguir o seu projeto inicial. Outro problema é que Binotto chegou num período em que o trabalho parece que é maior do que o que foi prometido a ele. A reestruturação da Audi está um pouco mais lenta e um pouco mais difícil do que o esperado, então Binotto está tendo que se mexer um pouquinho mais do que o necessário previsto. E agora, por isso, a Audi está um pouquinho atrasada no seu cronograma, o que significa o terceiro ponto da matéria que é o gap no motor que provavelmente vai ter. A Audi dificilmente vai chegar com um motor tão competitivo quanto o das suas rivais, então esse atraso tanto na reestruturação da equipe quanto no motor pode sim gerar um belo de um problema para eles no novo regulamento. O quarto ponto é interferência corporativa, coisa que a própria Audi já está falando que sim, eles têm que deixar a equipe de Fórmula 1 como sendo independente desse mundo corporativo, porque não dá certo. E aí eu vou resgatar uma fala do Flávio Briatore, que trouxe para vocês aqui há pouco tempo. Ele disse para o pessoal da Alpine que você não pode gerenciar a equipe de Fórmula 1 como se fosse uma outra divisão normal de uma corporação. Então a Fórmula 1 tem que ser algo à parte, a dinâmica é totalmente diferente. E o quinto ponto colocado aqui é que a Audi ainda não sabe qual será o seu outro piloto. O Bortoleto está surgindo como um dos principais, inclusive já tem notícias de que só falta uma liberação da McLaren e provavelmente é isso mesmo, eu acredito que o Bortoleto vai conseguir essa vaga, mas até o momento da gravação do vídeo nós não temos informações sobre o que o Bortoleto ou o que a Audi, melhor dizendo, vai fazer, quem que ela vai decidir para essa vaga. Se você quer ler com mais detalhes esses cinco pontos, a matéria está aí na descrição, eu sempre deixo as fontes na descrição para vocês, então entra aí para você ver com mais calma o que o Scott Mitchell discorre sobre o assunto. Falando agora sobre Fernando Alonso, tem uma outra matéria também do The Race, mas dessa vez do Valentim alguma coisa, o sobrenome é bem difícil, em que tem uma entrevista do Fernando Alonso comentando a temporada até o momento. E o Alonso faz uma crítica aos críticos, falando, muita gente já está falando que essa é a minha pior ou uma das minhas piores temporadas, só que aí o Alonso se defende dizendo que o carro não tem ajudado e que não tem muito mais o que ele fazer e o Stroll se adaptou melhor às dificuldades desse carro e ele, Alonso, ainda assim, está conseguindo marcar pontos mais consistentemente que o seu companheiro. Aí eu vou dar a minha opinião de fã aqui, ainda mais um fã do Alonso, como vocês bem sabem, é meu piloto favorito. Eu diria que em performance pura, sim, essa é uma das piores, se não a pior temporada do Alonso. Não estou falando de quantidade de pontos, porque isso depende muito de carro, sim, também tem sistema de pontuação que mudou ao longo dos anos e tudo mais. Estou falando de performance pura. Você vê um Alonso andando, em média, um décimo, dois décimos mais rápido que o Stroll, é muito pouco. Ano passado era um massacre do Alonso. Esse ano as coisas estão muito mais parelhas de uma forma geral. Ele tem, sim, mais pontos do que o Lance Stroll, só que, ainda assim, a performance do Alonso tem deixado a desejar, principalmente nas classificações, o que não é surpreendente, já que o Alonso nunca foi um gênio de classificação. Ele, geralmente, é um gênio de corrida, mas de classificação, não. Só que a crítica, eu acredito que é válida. O Alonso, obviamente, vai se defender, ele tem total direito de se defender, mas eu acredito que está entre as mais fracas que eu já vi, sim, dele, tranquilamente nessa sua campanha na Fórmula 1. Espero que seja momentâneo. Espero que, por exemplo, no ano que vem, ele entregue uma performance muito melhor. Porque também tem o fatoridade. Pode ser que ele já esteja entrando naquele declínio que nós tanto falamos aqui no canal, que é natural. Isso vai acontecer, principalmente dos 35 em diante. Pode acontecer a qualquer momento, é muito comum. E o Alonso com 43, se não me engano, e um Hamilton com 39, andando no nível que eles andam, é muito raro de acontecer na Fórmula 1, ok? Então, na verdade, pode ser já um fator natural chegando ao Alonso e ele não está querendo reconhecer muito. Mas, enfim, fala aí nos comentários a sua opinião. Passando agora para a Mercedes, tem notícia preocupante para você, mercedista. O Andrew Chauvin falou que eles ainda não entendem por que o carro perdeu performance. Ele cita o assoalho que foi introduzido em Spa, que o carro ganhou, sim, um desempenho melhor em baixas velocidades, porém, sacrificou muito nas velocidades médias e altas e também deixou o carro mais desequilibrado. O que isso significa? Que eles ainda estão buscando compreender se o problema é o assoalho ou se é uma natureza das pistas mesmo. A Mercedes está batendo um pouquinho cabeça e, obviamente, não é bom, principalmente quando você já estava numa ascensão, já estava melhorando o carro e aí chega com esse problema vindo de vitórias e agora a equipe já não está mais conseguindo performar tão bem quanto era antes da parada, que até eles reverteram em Spa, tudo mais, eles reverteram algumas atualizações e conseguiram vencer, o que é curioso. Então não é uma notícia muito boa para você, mercedista, mas vamos ver o que acontece se a Mercedes vai dar conta de reverter o quadro. Por último, mas não menos importante, notícia ruim também para você fã da Red Bull. Isso porque o chefe da equipe, o Christian Horner, falou que o período de pausa que vai ter entre Singapura e Austin, que vai ser basicamente um mês sem corrida de novo, infelizmente, vai ser crucial para a Red Bull, porque eles devem ter atualizações só em Austin, ou seja, só depois desse período grande de pausa e eles ainda estão também buscando entender o que está acontecendo com o carro. É o mesmo problema de Ferrari, de Mercedes, de Aston Martin, é o mesmo problema que a galera está enfrentando. Talvez a McLaren chegue nisso daqui a pouco, porque a própria McLaren disse que já está começando a adiar atualizações porque não sabe se vai dar certo. Então o que nós temos é uma Red Bull que precisa achar soluções. E o próprio Christian Horner fala o seguinte, o mais importante é compreender o problema e depois pensa que existem algumas soluções que podem ser potencialmente introduzidas. Então a Red Bull vai segurar as atualizações enquanto não compreendeu o problema. Ela ainda não entendeu, está muito claro, na fala do próprio Christian Horner. Isso pode ser crucial na disputa pelo título, apesar que Verstappen não vence as seis provas, mas desde então a diferença dele para o Norris caiu apenas sete pontos. Então você vê que o Verstappen está conseguindo ser constante e o Norris não está aproveitando a oportunidade. Isso pode ser crucial lá no final do campeonato, na disputa no campeonato de pilotos. O de construtores está praticamente liquidado pela McLaren, a não ser que ela também entre numa draga, mas a princípio o de construtores está muito bom para a McLaren, e se brincar, até mesmo a Ferrari pode passar a Red Bull, já que a Ferrari também deu uma encostadinha no último grande prêmio. Quero saber a sua opinião, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Um grande abraço, valeu e falou!